Que bom, você aqui no programa Dicas Mulheres. Hoje a gente veio com um exercício de musculação que as mulheres vão adorar. Nós vamos trabalhar a região dos glúteos. Olha lá, nós vamos apoiar o braço, né? O aparelho já está dimensionado para a Jaqueline, ela vai colocar um dos pés e vai estender a perna e flexionar e trazer na linha do outro joelho. Correto? São de 10 a 15 repetições, você que é iniciante, com 30 segundos de intervalo. Eu vou te esperar aqui amanhã, hein? Dicas Mulheres.